Fala galera das orquídeas, tudo belezinha? Hoje eu vim trazer pra vocês o registro dessa micro orquídea aqui Ela é uma Aciantera aveniformis Vou deixar o nomezinho dela em cima escrito pra vocês pesquisarem É uma plantinha, o vegetal é menor que a flor, praticamente do mesmo tamanho O vegetal é bem pequenininho, uma plantinha com muitos detalhes, só que ela é muito difícil de ver Desfoquei aqui, tô com aquela lente macro no celular pra conseguir essa imagem, tá pessoal? Depois eu vou tirar a lente pra mostrar pra vocês o tamanho dela, encostei o celular na... Aí ó, né? Uma plantinha muito pequenininha Deixa eu ver essa florzinha aqui De frente aqui, pra ver se é mais fácil Ó Essa florzinha aqui é a Aciantera aveniformis Não é ruim de conseguir Que é pouca luz pra esse tipo de lente Ó Detalhezinho Aqui tem um bulbo, um botão fechado ainda Ó, foca Aqui ó, um bulbo fechado Um bulbo fechado Uma flor aberta Desculpa aí, o desfoque é ruim Muito ruim de focar, ó Depende se eu aproximo demais, ele desfoca Se eu afasto demais também, ó Agora ficou num foco legal Uma, duas, três flores abertas Aqui uma Aqui tá estranho, ó Porque tem uma flor aberta aqui Aqui um botão fechado E aqui outra flor aberta Tô tremendo, pessoal Não é que eu tô tremendo tanto assim É que como a lente é macro É ruim de Apoiei a planta aqui Ó Tá aí então Aciantera aveniformis Aí a plantinha pra vocês Pra vocês verem Vou tirar aqui a lente pra ver como que é Tamanho normal dela Ó Tá vendo aí Meu dedo Ponta do meu dedo indicador Perto dessa plantinha Tem uma régua aqui Vamos botar aqui pra ver como é que fica Olha aí, ó Muito pequenininha A planta toda aqui Tem três centímetros e meio Então tá, pessoal Fica aí o registro Aciantera aveniformis Tá ruim de focar aqui Aí, ó Aciantera aveniformis Detalhe pra vocês No detalhe Quem curtiu aí então Essa micro-orquídea Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Valeu, pessoal Um abraço E aí E aí Tchau 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 Tchau